Música Olá Pastor Adolf, tudo bem com você? Desculpe o atraso, Pastor Vingri, eu vim correndo para a sua reunião Mas está tudo bem? Nada demais, é que as ruas de South Bend se ficam muito frias nessa época Não seja por isso, acendemos uma lareira em casa Pode entrar A paz de Cristo Este é meu amigo Daniel Berg Como eu, também é sueco E a propósito, igualmente, veio tentar a vida nos Estados Unidos Foi ele que preparou a lareira Olá irmão Daniel, o frio lá fora está intenso Mas a lareira que você preparou está excelente O fogo atrai e aquece quem está frio Isso me faz lembrar de como eu conheci o irmão Vingren Um fogo espiritual surgiu na igreja de Chicago Através de pessoas que buscaram ter um relacionamento mais profundo com Deus E lá Deus fez milagres e maravilhas Inclusive trazendo o batismo com o Espírito Santo Foi lá que nos conhecemos E juntos buscamos a Deus por três dias E quando percebi Eu estava com muita alegria Falando línguas estranhas Como no dia do Pentecostes E aqui estamos Verdade, irmão Adolf Minha vida ia para outra direção Lembro-me que ia ser missionário na Índia Mas Deus falou claramente Que ele tinha outros planos para mim Ele queria me revestir de poder E não ser missionário na Índia Não foi uma decisão fácil Costou-me até um noivado E ela rompeu por correspondência comigo Mas uma coisa é certa, irmão Adolf Lembra da lareira? Existem chamas fracas Que ao entrar em contato com o vento Logo se apagam Porém, existem chamas tão intensas Que ao entrar em contato com o vento No lugar de apagar Elas espalham A chama que acendeu em nossa alma Está pronta para ser espalhada Pelo vento do Espírito Santo Apenas precisamos que ele nos confirme o lugar Irmão Adolf, está tudo bem? O Espírito de Deus está sobre mim E ele revela a vocês Que é chegado o momento Momento? Que vocês saberem o lugar onde devem ir E este lugar se chama Pará Pará? Tenho a impressão De que esse é o nome de alguma cidade Em algum lugar É... Eu acho que não ajudou muito Data-se de um povo bastante simples E que vocês devem ensinar-lhes Os fundamentos da doutrina do Senhor Irmão Wingri Não se preocupe com a sua vida sentimental Em breve Você casará com uma mulher chamada Strangiver De quem ele está falando? Parece até que ele está falando a língua do lugar Mas uma coisa é certa Precisamos ir sem falta na biblioteca saber Onde fica este lugar chamado Pará? Amanhã de manhã Pois a noite de oração hoje Será longa Precisamos Manter o fogo aceso Mas o fogo que acendeu em minha alma Jamais se apagará Mas ali vai apagar em breve Assim você está certo Tudo bem Continua Mas a classe Mas a classe Lançado Aqui Lançado Tira Bom dia, irmão Daniel. Bom dia. Cheguei cedo porque estou certo que o irmão Adolf não parecia estar brincando. Eu também acredito nisso, pois forte foi a presença de Deus ontem à noite. E ele não estava brincando mesmo. Veja isso, irmão Wiengrim. Não posso acreditar. Esse lugar existe. Pará. Trata-se de um estado localizado no Brasil. Especificamente no norte do Brasil. Certamente. Bom dia, pastor. Depois de muitas orações, eu e o irmão Daniel viemos de fazer um importante comunicado. Pois pode comunicar, irmão Wiengrim. O senhor sabe que Deus mudou os planos da minha vida depois que fui revestido pelo poder do Espírito Santo. Sei que nem todos na igreja simpatizam com a minha maneira de falar do Evangelho. Porém, recebemos um chamado missionário. Eu sou testemunha, pois depois de longas orações, o senhor nos revelou. Chegou o tempo de espalhar o fogo que acendeu em nosso coração. E o lugar que Deus escolheu chama-se Pará. Pará? Eu conheço este lugar. Fica no Brasil. E digo que certamente vocês não estão em sã consciência. O clima é muito diferente. Além disso, é cheio de doenças tropicais. Pastor, estamos conscientes da dificuldade. Sabemos que podem existir até pessoas mais preparadas que nós. Porém, estamos certos que foi o senhor que nos chamou. E isso faz toda a diferença. Chega! É melhor mudarem de opinião. Não podemos prometer qualquer sustento. Esta é uma viagem fadada ao fracasso. Entendemos, pastor. Mas a igreja pelo menos poderia nos ajudar a comprar bíblias. No fim das contas, não foi da maneira que esperávamos. Sabe, irmão Daniel, estou convicto que é a vontade dele. Minha dúvida é se somos capazes de cumprir tão maravilhosa obra. Além disso, a passagem é muito cara. Eu já acho que não há o que temer. Lembra o que eu disse a respeito do fogo? O fogo, além de espalhar, ele serve, segundo o provérbio 17.3, para provar. O fogo, aquece o ouro, até ele se purificar. Nós iremos passar por essa provação. Não há o que temer, nem o que questionar. Eu tenho ainda algumas economias do tempo que trabalhava na Quitanda. Estou convicto que conseguirei o dinheiro dessa passagem. E eu tenho 90 dólares para a viagem. Vou para casa verificar minhas bagagens. Grato pelas palavras de coragem, irmão Daniel. Vou caminhar um pouco, como de costume, para espalhecer a mente. Senhor, sei que tu és soberano e o meu coração está entregue a ti. Leva-me para onde tu quiseres. Se fores, nada me faltará. Continuo. Eis que Deus é fiel, irmão Vingren. Conseguimos arrecadar dinheiro. E agora estamos partindo de Chicago, em direção a Nova York. Que bom que além do dinheiro que arrecadamos com as ofertas, você ainda tem 90 dólares. Exatamente o dinheiro da passagem ao Pará. É, as coisas não são tão simples assim, irmão Daniel. Eu tive que doar esses 90 dólares. Hã? O dinheiro da sua passagem? Confesso que eu estou surpreso com a sua decisão, irmão Vingren. Eu também fiquei bastante surpreso, mas permita-me explicar que talvez você compreenda. Você lembra do irmão Dúrano? Sei que não faz muito sentido, mas a verdade é que durante uma vigília, Deus me incomodou e me disse com clareza para doar os 90 dólares ao seu jornal, Avivamento Pentecostal. Fiquei em dúvida no início, mas Deus sanou todas as minhas dúvidas. Você já tinha me falado algo a respeito, porém, com as ofertas que arrecadamos, teremos o suficiente apenas para chegar de Chicago até Nova York. Não sei como conseguiremos chegar em Belém. Eu entendo que parece imprudente da minha parte, porém, eu não tinha como ir contra a vontade de Deus. Ela é soberana e ele queria que eu doasse essa oferta. Eu entendo perfeitamente você. Fique tranquilo quanto a isso. Mas, é chegada a hora de descer. Vamos? Irmão Vingren, eu acho que tem alguém lhe chamando. Pastor Vingren! Pastor Vingren! Você lembra de mim? Olá, amigo. Eu sonhei com o Senhor. E, neste sonho, Deus me pedia para lhe entregar 90 dólares. Eu estava justamente indo aos correios para lhe enviar o dinheiro. Mas, como lhe vejo agora, quero lhe entregar em mãos. Muito obrigado, irmão. Muito obrigado. Através de você, Deus está restituindo minha oferta. Nova Iorque é uma cidade incrível. Nunca vi nada igual. Sim, e com o dinheiro das ofertas, além de uma boa hospedagem, podemos comprar roupas melhores para a viagem. Porém, ainda temos um problema. E o que seria? Mais cedo, eu fui ao porto e não encontrei nenhum navio com disponibilidade para 5 de novembro, a data que planejamos. Bem, não custa ir amanhã e tentar novamente perguntar se surgiu algum navio. Você está certo. Vamos amanhã até lá. Senhor, você pode me informar se há algum navio disponível em 5 de novembro com percurso Nova Iorque-Pará? Temos um navio Clemente. Estava no estaleiro para um conserto prolongado. Conserto este que acabou. Que coincidência incrível em 5 de novembro partirá para o Brasil. Então, detalhe, há vaga para vocês dois e o preço da passagem é 90 dólares. muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. É mais uma vez Deus revelando que para aqueles que o amam todas as coisas acabam cooperando para o crescimento. Irmão Daniel, não há o que tem medo. Vamos então conhecer o navio. O que acha? Como Deus é maravilhoso. Belém do Pará agora nos espera. É exatamente o que ele disse. Se fores, nada lhe faltará. Continua. Continua. Se inscreva no canal Veja Irmão Wingren, o navio se distancia cada vez mais da costa da América E agora está desaparecendo em meio a névoa Verdade Irmão Daniel, para trás a costa da América E a nossa antiga vida se esvai diante da névoa Mas se olharmos para frente, vemos um vasto oceano Não tão vasto quanto o amor daquele que nos enviou Por isso, é tempo de esquecer das coisas que para trás ficam E partir em direção ao alto Você está certo que olhemos para frente Pois estamos na direção certa Na direção dos caminhos de Deus Caminhos de surpresas E falando em surpresas, até hoje eu não entendo Por que não nos deixaram levar no navio Clement As roupas mais leves São roupas mais apropriadas ao clima tropical Gostaria de entender também Vocês não souberam ainda? Ai, desculpa a intromissão É que de desgraça eu entendo Houve uma greve de estivadores Os responsáveis por arrumar, colocar as cargas Não vieram Por isso os acessórios não vieram também Eu acredito que essa roupa não chegará tão cedo Meu Deus Pelo menos A bagagem de mão ainda está conosco Assim como algumas notas de pequeno valor Mas acima de tudo Temos algo mais valoroso A promessa do Senhor De que nada nos faltará Bendito seja o nome do Senhor Mas irmão, vinguem Eu quero lhe fazer um pedido Pedido? Eu me informei sobre o local E peço que não se surpreenda Estamos na terceira classe do navio Seria surpresa para mim Se não tivesse Alguns anos atrás Embarcado em um navio Parecido com esse Sabe O lugar que estamos É bem abaixo do convés Vou mostrar para você Tão abaixo que a ventilação não está boa E não espere muita coisa da iluminação Veja que temos uma lamparina para quatro bilhiches O chão também é cheio de serragem Isso pode até gerar complicações respiratórias Sabe Eu acho que a fome está nos deixando de mau humor A comida já está servida Me parece que somos os únicos brancos E embora seja uma sensação nova Não deixa de ser Uma preparação para a nova vida Está a nossa espera A maioria dos brasileiros Não possuem nossas características físicas E é bom se acostumar aqui E teremos que nos acostumar A outras coisas também E o que seria? Ausência de cadeiras e mesas para terceira classe Venha Vamos sentar naquele tonel Está tudo bem, irmão Wigley? É a sopa, né? Digamos que ela não é a mais saborosa Mais uma coisa para se acostumar Pelo menos Nesse lugar das refeições Podemos sentir de cima Do ar puro E aqui tem torneiras também Para enxaguar os nossos talheres Vamos guardá-los debaixo do travesseiro Precisamos orar mais, irmão Daniel As condições dessa viagem São tão adversas Que sinceramente Às vezes passa Em minha mente Dúvidas Se estamos de fato preparados Para chegar vivos até o Brasil Precisamos nos agarrar Precisamos nos agarrar A promessa de quem nos enviou Promessa de que nada nos faltará Oremos, então Senhor Deus e amado Pai Estamos no navio E não numa igreja Eu preciso de silêncio Vou sair daqui Antes que eu perca a cabeça Não liguei pra ele O problema dele nunca foi o barulho Porque o que mais tem lá fora Música Festa Toda forma de barulho E ele sempre está no meio Você tem razão Prazer Eu sou o irmão Fingren E este É o irmão Daniel Você Não gostaria de orar conosco? Não Irmão Fingren Veja como aquele rapaz Se isola constantemente Pouco fala com as pessoas Semblante triste Olha para o mar Vez ou outra Agora Ele parece estar olhando Para as estrelas A esperança de ali encontrar Consolo e resposta Para todos os seus porquês É uma oportunidade, então Irmão Daniego Vamos nos aproximar Boa noite, amigo Você sabia que o jantar já foi servido? Eu não estou com fome Eu entendo você Realmente A sopa não é das melhores Mas Permita-nos perguntar Será que essa falta de fome Não está relacionada Quem sabe É uma Falta de ânimo Digo isso Porque E compreendemos bem Como você pode ver Nossas condições Não são das melhores Mas literalmente Estamos no mesmo barco Ou melhor No mesmo navio Eu não sei o que responder Não encontro palavras Você não encontra palavras Mas na verdade Eu acredito Que você tem muito A falar É como se todas as torneiras Do mundo Habitassem Em você Queremos honrar Os seus porquês A sua história Mas A maioria das pessoas Estão preocupadas Com os seus problemas Ninguém Tem interesse Muitas vezes Em lhe dar atenção Por isso Você acaba Se isolando Bem Eu acho Que você me descreveu Amigo Responda-me Você tem fé em Deus? Deus? Quem é Deus? Ver alguém Que se interessa Miserável Como eu Um homem Que saiu Do Brasil Em busca Do Sonho americano E Vem fracassa Esses objetivos Voltando De mãos vazias Julguei fora A oportunidade De dar uma vida Digna Para minha família É claro Que a deusa Ele quer E pode ajudá-lo Ele ajudou a mim E o meu companheiro Até agora Esteja certo De que quem vem Até ele Jamais Será lançado Fora Ele tem cuidado De nós Em cada momento Até nas pequenas Coisas Ele não se esqueceu De você E ele conhece A sua história E se você Está vivo ainda É porque Ele se interessa Pela sua vida E veja Que coincidência Eu E o irmão Daniel Vamos para o Brasil Exatamente Para falar Desse Deus Que agora Estamos lhe apresentando Deus Deus Que quer E pode Salvar Todos aqueles Que se entregarem A Jesus Cristo E o aceitarem Como um único E suficiente Salvador Mesmo Nas adversidades Quando lembro Que ele morreu Com mim Eu não tenho Como me sentir Fracassado Pois o mesmo Jesus Me deu Nova chance E abriu Para todos Um caminho eterno Pois ele Nos ama E tem cuidado De nós Somos testemunhas Vivas Vivas Dessas coisas Ele nos convocou Nos proveu Dinheiro Para a passagem E agora Nos dá Um amigo Mas Por que Deus Iria Cuidar de mim Não tenho dinheiro Nem valor algum Só tenho Derrotas Deus Não quer O seu dinheiro Ele quer sim Algo mais Precioso O seu Coração Gostaria Novamente De fazer O pedido Que fiz Lá no quarto Você poderia Permitir Que orássemos Com você Oração Será que Vocês não Perceberam Que sou um Homem rude Ignorante Com as palavras Deus Não olha Para a beleza Das palavras E sim Para a sinceridade Da alma O irmão Daniel Tem razão É tudo muito Sincero E simples Permitam Muito obrigado Eu me sentia Imensamente Angustiado Confesso que Estava pensando Seriamente Em me Lançar De estimar E acabar Com a minha vida Mas agora Eu me sinto Feliz Agradeço também Pela oração Obrigado Por me ouvir E se interessar Seu olhar Seu olhar Não esconde Essa Alegria Saibas Que recebendo A Cristo Como seu Único Salvador Encontrarás Um amigo Para todas As horas Que poderá Lhe ouvir Em todos Os momentos Eu recebo Jesus Cristo Em minha vida Entrego A este amigo Os meus problemas E o meu futuro Sei que você Não estava com fome Mas o que acha De tentar Comer A viagem Foi difícil Mas confesso Que sentirei Saudades Não Do navio Mas das Pessoas Sim Irmão Daniel Foi uma espécie De treinamento E como a névoa Encobriu A costa Dos Estados Unidos Deixando O passado Para trás Agora O azul Do oceano Se modifica Para dar espaço A outra cor De água Águas De rios Diferentes Águas Que nunca Vimos igual São as águas Da Amazônia Que nos levarão Até Belém Do Pará Continua Da Amazônia e